Diretamente, sabe né, do funk das galáxias Vamos começar, vem Rapaziada que quiser me contratar, é só chamar no seguinte número, valeu? 967-45-2499 967-45-2499 Vamos continuar o que interessa, vem que vem Felipe, vem É Bob Bob Grau É Santa Fona, viado O LC que tá solteiro, cheiroso e com dinheiro O começo, vem Eu sou, eu sou o Pé-Slaveiro Tudo que malandras Essa tá parando tudo, vem Eu só sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Hoje tu me pegou muito inspirada, não tenho ouvido ou não curto lorota Vou te arrastar lá pra minha base, pra te mostrar como é boa minha fila Boita, 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 boita Joga ele pique, vまで Não pode jane, vtera boita, boita, não pode jane, venn, vtera Boita, 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 vota Não pode jane, vinga, 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 v GRÜNEN, vinga, vinga... DJ LC tocando piranha, escuta essa, DJ LC tocando, vai tomando velho, escuta essa Que ele pique o bebê velho, que ele pique, é É negatão, tamo junto negatão Eu digo que já tô lá do cedo e eu vou chorar, minha mãe não vai ver A intenção dele é dar minha chata e leite pra beber Então vem me maltratar, sempre que eu quero te dar Então eu vou ficar de charme, vou fazer de tudo pra facilitar Ai caramba que tanta loucura de DJ, sempre fazendo de puta Saber que é minha chata, você apaixona nessa pegada puta Ai caramba que tanta loucura de DJ, sempre fazendo de puta Parceiro jota, tamo junto jota Você apaixona nessa pegada puta Que te pega, te tacar com a piroca com força no cu e na xota e jogou E na xota e jogou, e na xota e jogou, e na xota e jogou, e na xota e joga tudo Ele pique o bebê Te tacar com a piroca com força no cu e na xota e joga tudo Pega, te toca, piroca, confessa, vergonha na chata, joga tudo bem Ai caralho, que tanta loucura, DJ, ele sempre fazendo de puta Ai caralho, que tanta loucura, DJ, ele sempre fazendo de puta Sabendo que é minha chata, você apaixona nessa pegada bota Sabendo que é minha chata Meu parceiro Leandrinho, tamo junto Alá, viu não? O que? Não é segredo O DJ L5 comendo a piranha na rua do beco Alá, tu não viu não? O que? Não é segredo O MC Leandrinho comendo a piranha na rua do beco Alá, viu não? O que? Não é segredo O DJ L3 comendo a piranha na rua do beco Isso pra mim não é novidade, sempre roda uma mesmo Isso é o sudo das piranha que realiza g20 Isso pra mim não é novidade, sempre roda uma mesmo Isso é o sudo das piranha que realiza g20 Tropa Lushy, Tropa Lushy, Tropa Lushy Essa tá foda aí Tropa Lushy, Tropa Lushy, Tropa Lushy Felipí que bem 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 Tropa Lushy, Tropa Lushy Tropa Lushy, Tropa Lushy Oi, oi, atrapalha o justo, atrapalha o justo No banco de trás da Volvo que você não tá gostoso Vai, L, C e maceta de novo Vai, L, C e maceta de novo No banco de trás da Volvo que você não tá gostoso Vai, L, C e maceta de novo Vai, L, C e maceta de novo Eu vou te macetar, vou te botar de perto e bota pra chorar O rei se te bota, L, C e maceta de novo A rede te bota É muito ritmo, muito ritmo Fica de quarto e pino o rabo Falou, C e L, Safadão Fica de quarto e pino o rabo Bota a calcinha de lado Toma piro, toma piro Vai tomando, bebê Toma piro, toma piro, toma piro Sabe o seu macho Toma piro, toma piro, toma piro Sabe o seu macho Fica de quarto e pino o rabo Bota a calcinha de lado Fica de quarto e pino o rabo Bota a calcinha de lado Toma piro, toma piro Sabe o seu macho Toma piro, toma piro Sabe o seu macho Olha como a textilha dela só Como ela fica rindo a dor Quando sai da base e depois doa mais Que tomou na tenda, na tenda Ela gostou da botada, puxão de cabelo e tapa Menor sem ser carinhoso, ela gosta que nós amassa Vai, safada, vai, vai, safada Você vai sentar na pica, toma no top Minha amiga esplanó, quero saber se é verdade Que na droga do justo só tem vinde do covarde Tem DJ, LC, só tem põe em fork e bate Hoje eu vou gravar, mas fudeu com celebridade Vinde de CL, só tem põe em fork e bate Tem DJ, LC, só tem põe em fork e bate Hoje eu vou gravar, mas fudeu com celebridade Oh, parceiro RF, tamo junto, hein? Elas tão vindo aqui pra malícia envolver com bandido e esquecer o TikTok Elas tão vindo aqui, eles envolveram o bandido e gostou dessa Hoje tu fode, 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 fode Hoje é de piada e cachorrada Hoje é de piada e cachorrada Hoje é de piada e cachorrada Tu que puxou essa viada, tá muito foda É o brabo da foda É o brabo da foda O brabo da foda Usar a barriga queixar, e agora é só hora pra luz Oh, marreta, tamo junto, marreta Ei, dos set, guys Olha os cria quebrando nessa, né Hoje tu vai tomar, toma sequência de um papo vou te botar Hoje tu vai tomar, toma sequência de um papo vou te botar Hoje tu vai tomar uma sequência de um fato, vou te botar Nós é cara mesmo que chama atenção das putas Cara de bandido que faz freio a viatura Os alemão surta com a nossa postura Todo dia armando e com a glória É a treta de maria, e elas ficam malucas O DJ GB, e elas ficam malucas É a treta de maria Alô GB Máximo, tamo junto O DJ LC, e elas ficam malucas Toma piro, piro, piroca da puta Sua filha da puta, pujão de cabelo Você e o PTK, tamo junto Toma piroca da puta, sua filha da puta Pujão de cabelo, e só porradão na boca Vem me dar um VAPU 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 VAP Vem com todo esse ódio, pode descontar em mim Vem com todo esse ódio, pode descontar em mim Me joga com força na cama, tapa na minha cara e me empurra tudinho Me joga com força na cama, tapa na minha cara e me empurra tudinho Me joga com força, não dá uma tapa na minha cara, não me importa Me joga com força, não dá uma tapa na minha cara, não me importa É o DJ LC, é o brabo da putaria Tentar, 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 tentar com a Chequinha Eu já falei pra tu não se apegar, se tu gamar eu só lamento A tropa de Mali é só sem amor, só o bandido um putão que não tente no negócio de Mali Na minha caixa arroma, só o bandido um putão que não tem DJ G.B. o moleque é putão, ele na tem Swideera, rapaziada, swideera Ele é pique, logo mais um lançou Vai ter que crescer, vou me segurar Se a ti não me encarar, se não vou me apaixonar Só por você, a luz do ar E as estrelas compremesse amar Tamo junto minha tropa Logo logo, setcast 002